Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu fricassê de frango que fica super cremoso e gostoso. Em uma panela eu adicionei meia cebola e três dentes de alho, refoguei na manteiga e adicionei três peitos de frango desfiado, 200 ml de caldo de frango e quatro colheres de sopa de molho de tomate pra dar aquela cozinha. Adicionei coentro também, mas você pode adicionar salsinha. E no liquidificador a gente bateu duas latas de milho verde e duas caixinhas de creme de leite. E aí você bate bem até ficar nessa textura mais homogênea. E aí eu adicionei ao frango e, gente, como eu vi que meu caldo ia estragar, eu decidi colocar também mais 200 ml de caldo de frango. E aí deixei dar uma secadinha e ficou super cremoso. Já montei na travessa, coloquei queijo e mozzarela a gosto, tá? E batata palha. E levei ao forno até gratinar. E ficou essa delícia!